Daremos início agora ao nosso quinto painel. Este painel recebe o título Administração Pública e Cooperativismo. Gostaríamos de informar a todos que o excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, terá a sua chegada ao nosso evento um tanto quanto atrasada, por volta de meio-dia, mas até o presente momento continua confirmada a presença do excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho. Fazemos votos que a presença do ministro se realize para que possamos abrilhantar ainda mais o nosso seminário. Para atuar como moderador deste quinto painel, temos o prazer de convidar o doutor Paulo Roberto Gali-Chueri. Como painelista, convidamos agora o doutor Flávio Amaral Garcia. E atuando também como painelista, convidamos agora o excelentíssimo senhor ministro substituto André Luiz de Carvalho, ministro do TCU. Com a palavra para suas considerações iniciais e abertura do quinto painel, Administração Pública e Cooperativismo, nosso moderador, doutor Paulo Roberto Gali-Chueri. Bom, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesse evento que tive a presença também ontem, está brilhante. Agradeço a oportunidade de estar aqui também pelo ministro Gilmar Mendes e o juiz Jário Schaeffer. Cooperativismo hoje é uma tendência mundial, que não podemos deixar de apreciar e de trazer aqui algumas reflexões sobre essa doutrina, que é tão brilhante. E como, na verdade, os conferencistas aí têm um tempo curto, eu não vou me alongar aqui, não. Passo a palavra, então, ao procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Flávio Amaral, que é mestre em Direito e que pode brilhantemente começar a sua exposição. Fique à vontade, doutor Flávio. Bom dia a todos. É um enorme prazer, uma enorme honra poder participar desse terceiro Seminário Internacional de Direito Administrativo e Gestão Pública do IDP. Fiquei encantado com as apresentações, com o painel que nos antecedeu. Quer dizer, muito bom para nós, e eu especialmente, que tenho a minha área de atuação voltada ao Direito Administrativo, ouvir muita coisa de gestão pública. Isso é muito importante, essa visão multidisciplinar. Então, para mim, foi uma enorme satisfação. A gente está de cumprimentar aqui o doutor Paulo Roberto Schwerio, o ministro André Luiz Carvalho. É uma enorme honra partilhar a mesa com ele, com o ministro Iviganda Martins. Filho, para tratar de um tema que me é tão caro, que é a questão das cooperativas, enfim, inseridas numa relação administrativa com o poder público. É um tema da maior importância, porque, sabem os senhores, que as cooperativas receberam tratamento constitucional diferenciado do legislador constituinte originário, no artigo 5º, no artigo 174, apoiando o cooperativismo, também no artigo 146, ou seja, foi uma opção legítima do legislador constituinte originário, entendendo que as cooperativas funcionam como importante instrumento de desenvolvimento econômico social e de concretização da valorização do trabalho humano, que está prevista tanto no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, como princípio estruturante do Estado brasileiro, assim como no artigo 170, que também trata da ordem econômica. Então, tratar de cooperativa, temos que parar de premissa constitucional de que o legislador entendeu que as cooperativas são um importantíssimo veículo de atingimento, desenvolvimento econômico social no país. E como é que as cooperativas, e aí é evidente que eu vou trazer este tema para as relações jurídicas que as cooperativas travam com a administração pública, e essas relações jurídicas normalmente se dão por meio de contratos administrativos, como é que fica isso com o poder público? O tema é absolutamente, ou pelo menos era absolutamente controvertido no direito brasileiro. Existiam aí diversas correntes que sustentavam que era impossível a participação de cooperativas em licitação, porque elas certamente ostentariam alguma vantagem no momento da formulação da proposta, em razão da diferenciação tributária e dos encargos trabalhistas, enfim, entendimentos que às vezes figuravam nos próprios editais de licitação, tudo isso gerando uma enorme complexidade na contratação de cooperativas e, em alguma medida, um desafio muito grande para o intérprete, para o operador do direito, em como conciliar aquele tratamento diferenciado que o legislador constituinte originário deu às cooperativas com estas dificuldades operacionais. Hoje, e essa é uma premissa que eu gostaria de passar, o Estado brasileiro tem percebido que o seu poder de compra tem um peso importantíssimo, ou seja, o Estado brasileiro hoje e o mercado que as cooperativas podem participar no fornecimento de bens e serviços para a administração pública é um mercado relevantíssimo. E é nesse cenário que hoje também já vem se discutindo que a licitação, o procedimento licitatório, ele tem uma função de regular mercados. Nós hoje estamos passando por uma discussão em que a licitação não necessariamente ela está vinculada estritamente à busca da proposta mais vantajosa apenas ao ângulo econômico. E é isso a doutrina vem dando esta configuração de função regulatória. Ou seja, a ideia de que a licitação é um mecanismo de regular mercados. Alguns exemplos claros a esse respeito, a gente já pode identificar, as licitações sustentáveis em que o Estado admite pagar mais caro por determinados bens desde que eles estejam situados em uma classificação ambientalmente recomendável, ou seja, porque se pretende tutelar o valor do meio ambiente por meio da licitação e fomentar, induzir o mercado, que o mercado produza bens e serviços sustentáveis. As vantagens comparativas que se dão às microempresas também é um típico caso de função regulatória da licitação, ou seja, em que se utiliza a licitação não apenas com a obtenção exclusiva de um viés econômico, de uma proposta economicamente mais barata, mas utilizando também para fomentar outros valores. Quer dizer, o RDC veio identificar isso de uma maneira muito clara, falar que proposta mais vantajosa envolve custos diretos e indiretos, ou seja, além de uma outra possibilidade, que não me cabe aqui adentrar, que é a extraordinária possibilidade que se tem de usar a licitação como mecanismo legítimo do direito concorrencial, do direito antitruste. Ou seja, não adianta falar em licitação quando os mercados estão dominados. E a licitação pode e vem sendo cada vez mais utilizada como um importante mecanismo de reordenar e muitas vezes funcionar como um legítimo instrumento, não só do direito administrativo, mas do direito concorrencial. Eu queria fazer essa abordagem, essa contextualização antes, porque me parece que tudo isso está dentro do pano de fundo do que nós vamos tratar aqui acerca das cooperativas. Como eu dizia, a temática da contratação de cooperativas pelo poder público sempre envolvia, podem participar de licitação? Se podem participar, o preço tem que ser equalizado? A participação de cooperativas violaria o princípio da isonomia, porque, a rigor, elas teriam um tratamento tributário e encargos trabalhistas diferenciados, o que fatalmente a tornaria favorita a vencer o certame. Como é que fica, e eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, sei do problema prático que envolve muitas vezes a questão de passivos trabalhistas atribuídos ao Estado em razão de responsabilidade subsidiária pelas falsas cooperativas, que são perniciosas e que causam enorme dano ao cooperativismo no Brasil? Como é que fica esse risco de responsabilização subsidiária? Como conciliar, e este é um outro problema, a pretensa autonomia dos cooperados com a indispensável, a necessária ou pressuposto de subordinação que existe numa relação de terceirização? Quer dizer, todas essas são questões complexas, mas que me parece que, e eu pretendo adiantar aqui o meu ponto de vista, mas que me parece que ganharam novos ares de segurança jurídica com um novo marco legal das cooperativas, que é a Lei 12.690, de 1912, que consolidou, em certa medida, uma linha de impensamento, uma linha doutrinária, a qual particularmente eu me filio, e que sustentava pela possibilidade das cooperativas participarem de licitação, inclusive observando o tratamento diferenciado em respeito à vontade do legislador constituinte originário. Portanto, já adiantando o meu ponto de vista, acho que as cooperativas podem participar de licitação e que vedar a sua participação significa descumprir o que a Constituição Federal disse, logo na primeira tela me pareceu importante fazer este enquadramento, Por quê? Porque foi a própria Constituição que desigualou as cooperativas, portanto, não cabe ao edital de licitação vedar a sua participação ou equalizar as propostas. Existia uma segunda corrente que sustentava que as cooperativas poderiam participar de licitações públicas desde que com preços equalizados. O que significa equalizar o preço? Atribuir, ficticiamente, um percentual de encargos tributários e trabalhistas à proposta daquela cooperativa, para que igualasse a proposta das outras sociedades empresárias. E com isso, pelo menos a mim, sempre pareceu que se descumpria a vontade do legislador constituinte originário, que legitimou exatamente este tratamento diferenciado. O órgão a qual eu pertenço, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, aliás, saudar aqui, talvez de nome da Procuradoria, a felicidade que tivemos ontem ver o nome do nosso colega, Luiz Roberto Barroso, alçado do Supremo Tribunal Federal. É uma enorme felicidade um nome como Barroso, e nosso colega de PGE, está ocupando este cargo. Eu não queria deixar aqui público, parabenizando por essa nova brilhante ocupação dele. Mas a Procuradoria-Geral do Estado já sustentava, desde 1996, e aqui eu trouxe alguns precedentes, esta linha de que as cooperativas poderiam participar de licitação com esse tratamento diferenciado. Apenas para mencionar dois nomes do direito administrativo que também se filiavam a esse entendimento, o professor Marcos Joana Villela Soto, querido amigo, brilhante administrativista, enfim, falecido em 2010, precocemente. O professor Gessé Torres Pereira Júnior, que também sustentavam esta linha de entendimento. Além da Constituição Federal, outros argumentos nos pareciam razoáveis para sustentar a possibilidade das cooperativas participarem com o tratamento diferenciado. Primeiro que o artigo 9 da Lei 8666 explicita vedações e nunca restringiu restringiu ou limitou a participação de cooperativas nos contratos administrativos. A questão da subordinação, que seria uma incompatibilidade entre a subordinação, a que se refere à Justiça do Trabalho nas terceiras ações, e a autonomia dos cooperados, a Procuradoria-Geral do Estado já sustentava, de longa data, que esta autonomia, ela envolve, antes de tudo, uma coordenação. Ou seja, o cooperado é autônomo, mas ele está sujeito a um trabalho em equipe, a um trabalho coordenado, e que isto não necessariamente violaria aquela subordinação a que se refere o enunciado 331 do TST. Pela legislação antiga, também tínhamos um entendimento, e evidente que, repito, o tema é polêmico, comporta mais de uma linha de interpretação, estou aqui colocando os argumentos que me parecem razoáveis, e que acho que foram agora ratificados na nova legislação, mas sempre se entendeu que as cooperativas poderiam, os cooperados poderiam se organizar, inclusive para prestar serviços a terceiros, e que seria um desserviço aos princípios esculpidos na Constituição Federal, imaginar que os cooperados só pudessem prestar serviço interno a corpores ou entre eles. Portanto, desde que, e este era um ponto que para nós era muito caro, desde que o objeto social da cooperativa guardasse compatibilidade lógica com o objeto do edital de licitação, não haveria nenhuma razão para impedir a sua participação ou mesmo equalizar o seu preço. Pois bem, este era o nosso entendimento da PGR antes das recentes alterações. Vejam que a 8666 foi alterada para, de forma explícita, dizer que é vedado ao agente público é prever qualquer condição que restringe o caráter competitivo do certame, inclusive nos casos de sociedades cooperativas. Quer dizer, acho que acolhendo de uma forma categórica, absoluta, a tese de que não é possível vedar a participação das cooperativas ou mesmo equalizar os preços. Não bastasse a alteração da 8666, a Lei nº 12.690, de 2012, que é uma lei que trata de cooperativa de trabalho, que cria um novo marco legal, fundamental, um avanço em matéria de cooperativismo em relação à legislação anterior. Também deixa isso de forma muito expressa no artigo 10, dizendo que qualquer cooperativa de trabalho pode adotar por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, portanto, não há limitação no exercício dessas atividades, quer dizer, ela pode desenvolver essas atividades de forma livre e que não pode ser, no parágrafo segundo, impedida de participar de licitação que tenha por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social. Quer dizer, a mim parece que agora aquele entendimento daquela corrente a qual eu me filiava, a qual a Procuradoria Geral do Estado sustentava, me parece que agora está de forma muito expressa reconhecido pelo legislador ordinário. Lembro aos senhores que a participação de cooperativas ainda fornece um outro benefício, muitas vezes esquecido nas licitações, que é igualar o tratamento diferenciado das que as microempresas e empresas de pequeno porte receberam. As cooperativas que têm um faturamento igual a de uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte podem usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123, especialmente do benefício de apresentar a documentação de irregularidade fiscal no momento da contratação e o direito ao empate ficto. Ou seja, demonstrando de uma maneira clara aquilo que no início eu chamava de função regulatória da licitação, que não raro, é possível que o Estado formate um edital, é possível que o Estado enxergue a licitação como a busca da proposta mais vantajosa, mas na medida do possível implemente outros valores constitucionais, como por exemplo, algum tratamento diferenciado que dê as microempresas, as empresas de pequeno porte, as cooperativas, um poder maior, uma fatia maior nessa relevante parcela de recursos que são oriundos dos contratos administrativos. Onde é que entra o problema? Onde é que entra a encrenca? Até aqui, tudo muito tranquilo. A encrenca é que, infelizmente, existem diversas falsas cooperativas por aí, ou seja, unidades econômicas que se utilizam de uma maneira indevida, de uma maneira ilegal, dessa espécie societária para atingir objetivos completamente distintos do verdadeiro cooperativismo. São aquelas cooperativas que, na verdade, são meras intermediadoras de mão de obra, em que não há a ideia de autogestão, que não há a ideia de coordenação. Há, em última análise, uma falsa aparência de uma cooperativa, mas, na verdade, você tem um dono, você tem ali uma relação de subordinação em que o cooperado tem pouca ou nenhuma atuação. E essas falsas cooperativas, quer dizer, elas geram no poder público geram no poder público um medo muito grande porque há um enorme risco de responsabilização subsidiária. Uma vez o cooperado entrando com reclamação trabalhista perante a cooperativa e perante o poder público, identificada que aquela cooperativa ela é falsa, que ela é uma mera intermediadora de mão de obra, enorme o risco do ente público ser contratado. E por isso que eu fico feliz de saber que a Procuradoria Geral do Estado sempre sustentou isso a despeito de ter um passivo trabalhista enorme por conta dessas falsas cooperativas. Quer dizer, temos lá na nossa PG10, que é a Procuradoria Trabalhista, um passivo que vem exatamente dessas cooperativas meramente intermediadoras de mão de obra. Mas nem por isso achamos que adotar a solução pragmática de impedir para evitar esse passivo seria a melhor forma de cumprir a Constituição Federal. Porque isso seria, em última análise, não viabilizar que as verdadeiras cooperativas pudessem cumprir o seu papel de vetor em desenvolvimento econômico e social. Como é que tentamos construir uma solução para separar o joio do trigo? E eu acho que esse é o grande desafio hoje do gestor público nesta área. Separar o joio do trigo. Primeiro, uma cláusula específica de habilitação em que se exigem ata de fundação, regimento, edital de convocação de assembleia, registro de presença dos cooperados em assembleias gerais, ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto do certame, a relação dos cooperados que executarão o objeto. E tivemos um bom exemplo, quer dizer, esta cláusula não foi uma inovação minha, enfim, ou lá da PGE, esta cláusula foi um modelo que nós copiamos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, que criou esta cláusula nos seus editais de licitação como uma forma, a meu ver, legítima de diferenciar as verdadeiras cooperativas das cooperativas de mão de obra. Já tivemos discussão, bom, isso viola o princípio da legalidade estrita, porque eu não posso exigir na fase de habilitação além do que a 8666 existe, e acho que em termos de juridicidade, eu acho que em termos de desdobramento do artigo 28 é absolutamente tranquilo do ponto de vista jurídico que você faça exigências que decorrem do 28, detalhando documentos que visem atingir uma finalidade maior sobre uma perspectiva de juridicidade. E nos contratos? Quer dizer, a gente no Brasil, curiosamente, temos uma preocupação muito maior com a licitação do que com o contrato administrativo, isso é curioso. E quando o contrato, na verdade, é o que instrumentaliza o interesse público, quando na verdade a fiscalização do contrato administrativo talvez seja das clausas ou dos aspectos mais importantes que se tem no direito brasileiro, e tão, às vezes, pouco tratado ou pouco trabalhado sob o ângulo operacional, sob o ângulo de gestão. A gente tem na Lei 8666 um artigo que trata de fiscalização de contrato, o que me parece um descompasso com a necessidade de instrumentalização, de concretização do interesse público. Então, no nosso contrato, tem lá, para que o gestor possa ter alguma orientação segura, que tipo de condutas das cooperativas podem ser consideradas uma espécie de simulação. Os cooperados terem participado de um processo de seleção, não demonstrem conhecimento sobre o trabalho cooperativo, a cooperativa de que fazem parte, eles nunca tiveram participado de uma assembleia, vão surgir novos cooperados, eles apresentam cartão de ponto, recibo de salários, ou seja, são características, são sinais de que, eventualmente, aquela cooperativa não funciona sob o legítimo, sob os legítimos princípios do cooperativismo. Vocês sabem que na administração pública tem um efeito, tem uma característica muito comum que é o efeito dona Juju. Não sei se vocês ouviram falar do efeito dona Juju. O efeito dona Juju é o seguinte, muda a empresa, mas a dona Juju continua. Vai mudando a empresa e a gente não consegue mais ficar sem o cafezinho da dona Juju. E a dona Juju normalmente reclama muito quando entra uma cooperativa. Ela mudou o vínculo empregatista, o vínculo funcional dela, laborativo, com a cooperativa, ela está lá servindo um cafezinho e a dona Juju como é que está a vida? Está péssima, parei de receber 13º, começa a ter um monte de reclamação e a dona Juju não sabe onde fica a cooperativa, nunca votou em assembleia, ou seja, não tem a menor ideia de que aquilo funciona sob uma outra lógica, sob um outro regime e está lá subordinada a um determinado chefe. Então é isso que não pode acontecer e esta cautela que o poder público deve ter no momento em que ele contrata essas cooperativas. No âmbito federal, no âmbito federal, o Ministério Público do Trabalho celebrou uma conciliação, um acordo com a União para vedar a contratação de cooperativa fornecedora de mão de obra. Até aí, muito bem. A própria lei nova, a Lei 10.200, a 12.690, veda também as cooperativas de mera intermediação de mão de obra, o que é evidente, é legítimo. Mas o que me parece equivocado na posição federal é que, já me parecia, e aqui assumindo que esse é um tema polêmico, é que houve uma listagem prévia dos serviços em que ocorreria uma espécie de subordinação. Olha, não pode mão de obra e eu considero que vai ter subordinação, limpeza, conservação, segurança, vigilância, portaria, ou seja, excluiu quase que todas as atividades meio da administração pública que podem e são um importante mercado dessas cooperativas, especialmente as cooperativas chamadas agora de produção. Esse entendimento, este acordo foi placitado pelo STJ que entendeu possível vedar a participação dessas cooperativas na qual já havia um pressuposto, uma premissa de que elas eram verdadeiras fornecedoras de mão de obra. Eu proponho e já adiantava aqui algumas reflexões que dizem será que é razoável uma aferição de uma listagem prévia em tese de tudo aquilo que vai ter subordinação e intermediação de mão de obra? Quer dizer, será que essa não é uma avaliação casuística? Ou seja, será que identificar se há ou não fornecimento de mão de obra não deveria ser um papel de fiscalização do gestor na hora do contrato? Quer dizer, será que esse afastamento, será que tirar toda e qualquer cooperativa que atue nesse mercado não seria descumprir a Constituição Federal? Não seria praticamente eliminar esse percentual significativo do mercado dessas cooperativas de prestação de serviço ou terceiro? Será que essa autonomia, se diz muito que a autonomia dos cooperados, os exemplos clássicos são de táxi e de médico? Será que essas categorias, será que essas autonomias são tão autonomias assim? O professor Ronaldo Gaudi, querido amigo da FGV, tem um trabalho interessantíssimo em que ele fala, já citando uma forte doutrina, é que entre a autonomia e a subordinação você pode ter uma situação intermediária de trabalho para subordinado, ou seja, que nem os taxistas, por exemplo, têm esta autonomia toda, eles trabalham em regime de coordenação, têm estatuto, têm código de ética, têm a fila para respeitar, ou seja, esta ideia poética de que o cooperado vai trabalhar com uma autonomia absoluta, também foi em alguma medida mitigada e acho que colocada em bons termos pela lei 12.690 quando fala que a autonomia tem que ser exercida de forma coletiva, de forma coordenada, ou seja, não é impossível que você tenha uma cooperativa funcionando, aliás, é recomendável de uma forma coordenada, inclusive a lei trata de um coordenador, de uma coordenação nesta ideia de que não há uma autonomia absoluta nem às vezes uma subordinação absoluta, daí o meu, a minha não concordância é com essa posição talvez um pouco restritiva que foi feita no plano federal de afastar toda e qualquer cooperativa com uma listagem, a listagem prévia, não sei como isto vai ficar agora com o advento dessa legislação, isso talvez produza algum impacto nesse entendimento do Ministério Público do Trabalho com a União. Portanto, e já encerrar, o Paulo, o Beto já me avisou aqui há algum tempo que tem dois minutos, já estou correndo para não atrapalhar a brilhante apresentação que tenho certeza que virá do ministro André Luz Carvalho, mas para dizer que as cooperativas têm direito a participar de licitação, impedir a sua participação significa descumprir a Constituição Federal, e é preciso acabar um pouco com aquela, talvez com preconceito de cooperativa significa necessariamente precarização da realização do trabalho, não é. O que precisa ser feito o desafio é separar o joio do trigo, é que os editais, os contratos consigam construir cláusulas que possam identificar as verdadeiras cooperativas daquelas cooperativas que são meras intermediadoras de mão de obra. E, por último, faço um vínculo que é meu juízo parece ser possível de estabelecer um vínculo lógico racional entre cooperativismo e princípio do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade hoje, ela, sabe os senhores, ela não é só a sustentabilidade ambiental, ela tem uma triplice vértice, sustentabilidade social, econômica, e eu acho que entendimentos que afastem a participação das cooperativas em última análise também contrariam o princípio do desenvolvimento nacional sustentável na vertente de sustentabilidade social que é a qual essas cooperativas se inserem. Agradeço, mais uma vez, enorme honra de poder participar desse terceiro seminário, de estar aqui muito mais para aprender. Já repito o meu encantamento com a palestra anterior e, mais uma vez, agradecer o convite que me foi formulado. Muito obrigado. doutor Flávio, realmente a palestra do senhor foi muito brilhante, eu acho que exatamente nesse posicionamento eu tive a oportunidade de tentar estar discutindo esse termo de ajustamento de conduta entre a União e o Ministério Público do Trabalho à época, justamente porque também não verifico que uma listagem de determinados serviços, a priori, sem você verificar o conteúdo da cooperativa, você não pode alijar as cooperativas principais para a licitação e entendo até também que com essa nova lei esse acordo, no meu ponto de vista, ele acaba sendo revogado tacitamente. Realmente, o senhor tem toda a razão. Passo a palavra agora ao ministro André Luiz Carvalho, meu caro amigo também, e também já tem proferido palestras sobre o cooperativismo de forma brilhante, inclusive no Tribunal de Contas da União também tem participado de julgamentos e, para não me alongar, passa a palavra ao ministro. Ministro, por favor. Bom dia a todos. Eu iniciei com uma saudação ao IDP pela magnífica iniciativa de conduzir o terceiro Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. Fui chamado para conduzir parte de uma palestra no painel 5, Administração Pública e Cooperativismo. Não posso deixar de saudar também o doutor Flávio Amaral pela brilhante palestra aqui proferida, com grandes considerações. Algumas eu vou só relembrar e repisar, porque já foram adiantadas. Uma saudação também especial ao meu amigo doutor Paulo Schwerin, que me convidou para esse evento. É realmente uma satisfação. Já tive a oportunidade de participar de um outro evento com o mesmo assunto no ano retrasado. e uma saudação a todos que abrigantam esse evento aqui. Faço essa saudação na pessoa dos meus dois amigos ali, doutor Fernando Camargo, doutora Cláudia Mancebo, que são do Corpo Técnico do Tribunal e vieram também aqui prestigiar essa atividade. Como eu disse, dentro do painel 5, Administração Pública e Cooperativismo, que consta ali, eu pretendo balizar a conversa sobre duas pautas. A pauta A, que está ali destacada, a relatividade da distinção entre atividade fim e atividade meia nas terceirizações. E a B, que é a questão da possibilidade de contratação de cooperativas de trabalho pelo poder público. Uma matéria já muito bem conduzida e, eu diria, dissecada pelo doutor Flávio Amaral. Nessa linha, meus amigos, eu pretendo seguir essa sequência, esse sumário. Uma rápida introdução. No desenvolvimento, a gente vai ver os aspectos constitucionais, aspectos legais, a terceirização em si, os precedentes no TCU, a evolução jurídica e uma breve conclusão. Eu inicio, ainda na introdução, trazendo à discussão essa mais recente decisão do tribunal. É o Acórdão 1150-2013, que foi proferido faz duas semanas, dia 15. E talvez esse aí seja o ponto, o grande ponto central da discussão. é que, por meio de uma consulta, o TCU decidiu, a semana retrasada, que seria, como está bem destacado ali no slide, seria juridicamente viável a utilização da empresa Brasil de comunicação na figura de credenciamento. Credenciamento, todos lembramos, é uma questão de inexigibilidade de licitação. Mas destinada à contratação de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços na atividade fim. Até destaquei bem, isso é uma evolução. semana retrasada, meus amigos, esse foi o ponto central da discussão. O Tribunal de Contas da União deu um passo à frente no exame da inovação e da busca de maior eficiência na administração. Como todos sabemos, não é muito comum os órgãos de controle aceitarem terceirização na área fim. E houve esse passo adiante, acho que é muito importante para o país. Mais à frente, a gente pretende rapidamente também discutir os efeitos disso e adentrar sobre a questão dessa discussão. Mas, em suma, já posso adiantar que o que o TCU efetivamente decidiu e que foi um grande salto, ou digamos assim, um pequeno passo para o TCU, para a fraseando, mas um grande passo para a administração pública, um grande salto para a administração pública, foi que, talvez, a gente possa passar a examinar que a atividade fim pode ser dividida em exclusiva e não exclusiva. E foi essa a discussão central nesse caso. O relator foi o ministro Haroldo Cedrais, como está ali indicado. Bom, alguns aspectos constitucionais breves. Primeiro, lembrando das competências legislativas, já muito bem apontadas pelo doutor Flávio Amaral, mas sempre é bom passarmos aí, pelo menos, um sobrevoo pelas questões constitucionais. Lembrando que cabe à União editar normas gerais de licitações e contratações em todas as modalidades, ela tem feito isso muito bem com base na Lei 866, mas que já cumpriu a sua função, todos sabemos disso. A 866, que foi editada numa época de inflação elevada, numa época de difícil a administração pública, cumpriu zerosamente todo o seu trabalho e agora pretende ceder espaço ao regime diferenciado de contratação e a novas técnicas que, com certeza, serão mais adequadas a um país com uma moeda forte, a um país com estabilidade monetária, que foi uma grande conquista brasileira. Lembrando ainda que, embora a União tenha essa competência para legislar sobre a área de licitações e contratos e normas gerais, não afasta necessariamente as normas específicas estaduais e municipais como apontadas ali no slide. A respeito das competências materiais, eu gostaria apenas de balizar a nossa discussão em relação às competências materiais de compras, alienações, serviços e obras, que eu costumo chamar de caso, que fica muito mais fácil de visualizar. É que nós não pretendemos aqui falar sobre contratações na área de concessão, permissão e autorização de serviço público, em especial concessão de serviço público que é feita por meio de contrato e a permissão normalmente por contrato de adesão, como todos sabemos. O meu foco é mais aqui na questão de compras, alienações, serviços e obras mesmo, lembrando sempre que a Constituição trata dessa matéria lá no 3721, lembrando que então é necessário o processo de licitação como regra para se proceder ao atendimento do princípio da isonomia. Muito bem, o 173 fala da necessidade de estender um tratamento diferenciado às empresas estatais que exploram a atividade econômica, esse me parece um ponto que o TCU ainda tem um pouco a evoluir, é uma discussão que o TCU tem se esbarrado, por exemplo, com a questão da lei da Agência Nacional do Petróleo que outorgou poderes ao decreto 2745 para tratar de licitações da Petrobras e o TCU por maioria vem dizendo que não está sendo possível, mas essa maioria está sendo reduzida muito rapidamente e em breve acredito que o TCU vai avançar na evolução desse sentido. O Supremo, felizmente, como nosso grande guardião da Constituição, já tem entendido diferente em várias liminares, porque o importante é o resultado, é a eficiência. Muito bem, mas finalmente vale a pena fazer rápidos comentários também sobre as questões constitucionais das cooperativas. Como já foi dito pelo nosso palestrante anterior, doutor Flávio Amaral, a Constituição de modo claro deixa assente que a criação de associações e na forma da lei de cooperativas não depende da autorização do Estado. Mas logo em seguida traz um preceito que é veda a interferência estatal em seu funcionamento. E aí uma primeira pergunta, será que restringir o acesso a cooperativas não é ferir essa vedação, ou seja, interferir de uma certa maneira em seu funcionamento? De uma certa maneira, sim. É interessante também lembrar, como já falado, que no 174, parágrafo segundo, diz que a lei deve apoiar e estimular o cooperativismo. Felizmente, hoje nós já temos essa lei. Mas mesmo quando nós não tínhamos a lei com toda a sua interesa, vale sempre lembrar que o Brasil adotou um modelo integrativo, nós não adotamos o modelo suspensivo do não lique, não lique, ou seja, na ausência dessa lei, que hoje já não existe essa ausência, mas ainda na ausência de uma lei mais específica, nós poderíamos ter usado a analogia, costumes e princípios gerais do direito, como foi feito em boa parte do modelo de aplicação do direito. Alguns aspectos legais ainda dentro do nosso desenvolvimento. Primeiro, recordando, como já muito bem apontado, que houve uma mudança legislativa. A lei 866, no seu artigo terceiro, parágrafo primeiro, vedava, inicialmente, a participação, ou melhor, havia uma interpretação dela que vedava a participação de cooperativas, essa vedação decorria desse texto, que foi modificado a partir da medida provisória, depois convertido em lei, e hoje, então, se permite claramente a participação de cooperativas, como já foi dito, porque o texto foi mudado dizendo que é vedado ao agente público estabelecer cláusulas ou condições que possam frustrar o caráter competitivo, inclusive no caso das cooperativas. Ótimo. E esse é o ponto central da discussão. O famoso desenvolvimento nacional sustentável, que, como nós sabemos, quando a medida provisória 495 foi encaminhada ao Congresso, falava só que uma das finalidades da licitação seria a promoção do desenvolvimento nacional. O sustentável foi acrescentado pelo Congresso, isso não foi à toa. Foi a busca da sustentabilidade que, como a maioria diz, tem três vertentes, a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Eu costumo dizer sempre nas minhas discussões que talvez não podemos discordar da sustentabilidade tecnológica. Hoje em dia, você adotar modelos de tecnologia de TI e comunicação que possam se tornar obsoletos no futuro, comprometeria muito a sustentabilidade tecnológica. Me parece que é uma vertente também que poderia ser discutida, porque a tecnologia da informação e a comunicação hoje são ferramentas importantíssimas e fundamentais. Mas, dentro dessa linha do desenvolvimento nacional sustentável e dessa questão da sustentabilidade ambiental, social, econômica e também tecnológica, eu gostaria de lembrar que o nosso modelo é aquele, para celebrarmos o contrato, fazemos um processo de listação, convocamos para assinatura do contrato e durante muito tempo isso foi tratado de uma maneira totalmente burocrática. Mas, com aqueles movimentos todos do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que trouxeram, esses movimentos é inegável, foram que trouxeram a nova cara do Brasil, aliada ao plano real, e nesse sentido eu gostaria de fazer uma referência especial à doutora Cláudia Cochim, que está aqui, que participou de toda a equipe que conduziu esse processo de introduzir o Brasil no século XXI. Essa que é a grande verdade. Em 1994 e depois toda aquela consolidação da reforma do aparelho do Estado, ou seja, final do século XX, nós já estávamos entrando no século XXI com essa nova visão, porque se não tivéssemos tido esse avanço, com certeza não teríamos as condições de governança que hoje temos. Mas, durante muito tempo, a visão de licitações e contratos era baseada unicamente de modo burocrático nesse modelo. Mas o avanço que houve a partir dali foi chegar a esse atual modelo. É que, com a sustentabilidade, nós temos que examinar que o processo de licitação e contratos está inserido num contexto bem mais amplo que aquele, que é da execução orçamentária da despesa. Isso para os contratos de despesa, não vou nem falar em contratos de receita. E observe, quando estamos, então, conduzindo um processo de licitação para uma futura contratação, isso não é um fim em si mesmo. Isso faz parte de uma gestão de políticas públicas que está articulada na lei orçamentária que vai ser descentralizada até a unidade administrativa, que vai promover a sua execução pelo empenho, liquidação e pagamento e a licitação e contratos, se for considerada como um fim em si mesmo, pode travar toda a busca da sustentabilidade que foi inicialmente conduzida junto à legislação, à lei orçamentária como instrumento de planejamento. Muito bem, rápidos comentários sobre terceirização, porque acredito que o debate possa trazer melhores condições e circunstâncias para a gente melhor investigar essa situação. A terceirização em si, durante muito tempo, tem sido pautada com base no decreto 2271 de 97. E ele dizia ali, como podemos ver no artigo 1º, que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares. Lembrando que não poderiam ter execução direta atividades de categorias funcionais abrangidas pelos planos de cargo. Mas observe um detalhe interessante nesse decreto, que durante muito tempo foi esquecido e talvez o Tribunal de Contas tenha relembrado na semana retrasada, é aquela parte em azul logo adiante, é que diz, salvo expressa previsão legal. E no caso da EBC houve uma previsão ainda que indireta sobre essa situação. Bom, então o próprio decreto jamais, me parece, proibiu uma eventual terceirização da atividade fim, desde que ficasse comprovado que ela não fosse exclusiva. Muito bem, foi a partir daí e de outros fundamentos legais que, na sessão retrasada, o TCU proferiu o Acórdão 1150, 2013, como eu mostrei ali, relatou o ministro Haroldo Cedrais, em que, respondendo a consulta, o Tribunal disse que poderia ser juridicamente viável, então, a terceirização de atividade fim, um grande passo nessa área. A discussão, inicialmente, do corpo técnico do TCU é que isso não poderia acontecer porque seria burla ao concurso público. Mas é interessante observar que, nos pareceres, dizia, por exemplo, que, dizia-se, por exemplo, que a EBC não poderia terceirizar atividade de produção visual e outras atividades do gênero porque isso seria atividade fim. mas a grande discussão e a grande pergunta, doutor Flávio, é, será que a atividade fim exclusiva não seria a formulação da política de comunicação? A implementação dessa política não me parece que seja atividade fim exclusiva. Não acredito que a Rede Globo, por exemplo, trate a produção de uma questão audiovisual como atividade fim exclusiva. Se ela não faz isso no mercado, prestando um serviço público mediante concessão, muito menos deveríamos, nós, aqui na administração pública, ter esse viés. E eu acredito que o tribunal trouxe a sua pequena colaboração quando entendeu dessa maneira. Havia um voto revisor e a matéria foi tão instigante que o próprio revisor, ao longo da discussão, desistiu, renunciou ao seu voto e passou a acompanhar o relator. Muito bem, esse mesmo acórdão discutiu aquela questão do credenciamento, esse é um outro ponto polêmico que daria só um seminário sobre isso, que é a questão da inexigibilidade de licitação por credenciamento. Mas só apenas destaco que mesmo no caso da EBC que envolvia terceirização na atividade fim não exclusiva na área de pessoal, o tribunal entendeu possível. Eu lembro que na época do governo Fernando Henrique Cardoso foi uma grande discussão essa questão da atividade fim. eu acho que o tribunal hoje efetivamente nesse momento deu a sua contribuição. Sobre a questão específica agora da contratação de cooperativas, o Tribunal de Contas da União há muito tempo já vem acompanhando a posição sustentada pelo doutor Flávio Amaral. Vale citar o Acórdão 22 de 2003, relator ministro Benjamin Zimler, em que ele examinou a questão de participação na licitação do Banco Central à época de cooperativas de trabalho. O relator deixou claro que poderiam, naquele caso específico, participar. Qualquer pessoa poderia celebrar então esse contrato, não haveria essa vedação legal, como está bem claro ali no item 14 do voto, para celebrar avenças com o poder público. Interessante observar que já em 2003 o relator deixava claro então essa possibilidade de participação e que observe, não poderia ser então afastada a participação dessas cooperativas, mas que deveria ser tomada um certo cuidado com a questão das falsas cooperativas, como muito bem é compontado pelo doutor Flávio. Um detalhe também que talvez valha a pena comentar é que nesse mesmo Acórdão é feita referência sobre a questão de equalização dos preços, ou seja, a cooperativa como leva uma vantagem em relação a sua carga tributária sobre as demais entidades, seria viável à administração pública equalizar esses instrumentos na hora da classificação das propostas. Um caso interessante que vale a pena ser comentado e que uma boa parte esquece é que não é o TCU como órgão de controle externo financeiro federal que terá que ver a realidade dessa equalização e sim cabe ao órgão ou entidade da administração federal por força do artigo 113 da lei 866 que inverte o ônus da prova em favor dos tribunais de contas fazer prova da regularidade dessa equalização. Isso é um aspecto importante. Muito bem, evolução jurídica. Para terminarmos, acho que deu uma pequena desculpe. Bom, o primeiro aspecto é a questão da evolução legislativa. Já muito bem pautada a questão da lei 12.690 que organizou, estabeleceu regras para a organização e funcionamento das cooperativas de trabalho, estabeleceu aquele programa nacional de fomento às cooperativas de trabalho e trouxe as suas definições sobre cooperativas de trabalho. Ok. Como já foi dito, essas cooperativas, então, não estão mais impedidas de participar do processo de procedimento de licitação pública. Para o TCU, desde 2003, elas já não estavam mesmo impedidas. A lei só trouxe mais uma contribuição. Mas eu acho que a grande vantagem do espírito dessa lei é deixar claro isso na órbita federal, estados, DF, municípios, porque isso uniformiza o nosso entendimento em âmbito nacional. nacional. Muito bem. Chegamos ao fim. Acredito que, em termos de debate, possamos trazer mais algumas considerações, mas o ponto central e final da minha conversa, que, como integrante de órgão de controle, eu não podia deixar de ter o meu controle interno aqui, que é o controle do tempo. Eu ainda tenho um minuto para falar. Um ponto central, meus amigos, que eu acho que seria de extrema relevância para enxergar a nossa discussão, é que aquele contexto de desenvolvimento nacional sustentável passou a colocar o processo de licitação pública, na minha opinião, como agora um verdadeiro instrumento de política pública. O processo de licitação pública bem conduzido pode efetivamente trazer sustentabilidade ambiental, social, econômica e até tecnológica. É muito claro isso. Observe que nós vivemos e trabalhamos, no meu caso, por exemplo, na União. Que a gente pode fazer uma ilação que a União é a maior empresa, talvez, do Hemisfério Sul. Se a gente pudesse fazer uma comparação assim. Mas já percebemos que, por exemplo, nós não usamos sequer esse poder de barganha na hora de compras governamentais. Observe que, quando a gente vai comprar, a gente compra, na maioria das vezes, com um preço maior do que a iniciativa privada por vários fatores. E eu gostaria de trazer aqui uma consideração. Na maioria das vezes, a gente acha que o setor público, quando compra, ele compra mais caro porque houve fraude, porque houve desvio de conduta, porque as empresas querem necessariamente obter um ganho extra na venda para o setor público. Eu não penso assim. Eu, pessoalmente, acredito que o que ocorre muito com o mercado quando ele vai vender ao setor público é que ele precifica as cláusulas exorbitantes. Quando a gente pega o artigo 58 da 8666 e ela diz, por exemplo, o 58 combinado com o 78, que ela dá um cheque em branco para a administração para atrasar um pagamento até 90 dias, porque essa é a verdade, quando o 78 diz que o motivo para a rescisão é atraso no pagamento superior a 90 dias, ela está dando um cheque em branco para você atrasar 90 dias. Ué, o mercado vai precificar isso na hora de fazer a sua venda, sem considerar as demais medidas. Eu tenho uma profunda discussão. Quando você vai ao mercado, você, na iniciativa privada, comprar um televisor, você já percebeu que você faz pagamentos antecipados? Você não chega ao mercado e fala assim, me entrega um televisor na minha casa e eu vou te pagar daqui a 90 dias. Você chega ao mercado, compra um televisor para a sua casa, ele diz assim, ok, me dá o dinheiro e depois entrega o televisor. O que acontece no setor público é que o setor público, a legislação proíbe o pagamento antecipado, proíbe, sob um suposto fundamento, é que poderia haver a não entrega do material. Ué, mas o setor público tem poder de polícia, o setor público tem prazo em dobro para recorrer, enquadro, para contestar, o setor público tem prerrogativas que nós particulares não temos porque o medo de poder fazer o pagamento antecipado. Na verdade, se o setor público pudesse seguir as regras de mercado, com certeza os preços cairiam, porque eliminando as cláusulas exorbitantes é possível imaginar que pelo menos qualquer preço que fosse cobrado a maior viria sim, aí sim, do abuso e do desvio. Um outro aspecto interessante, e peço desculpa apenas para poder fechar essa posição, é observarmos o seguinte aspecto, não se admite no setor público o pagamento antecipado, sabe o que significa isso na prática? Por exemplo, não só na área de compras, aglenações, serviços e obras, mas na área de concessões, significa o seguinte, uma determinada empresa, ela vai então ter capital de giro para poder levar aquele produto à administração pública. Ok, é de se imaginar, nenhuma empresa tem dinheiro no caixa sobrando para produzir as suas atividades, ela opera no limite para buscar o máximo de eficiência econômica. É de se imaginar, então, que uma empresa que vai fazer, por exemplo, vai entrar em uma área de concessões e vai alocar algum serviço público ao Estado, que ela vai buscar, então, esses preços, esses juros, melhor, esses recursos financeiros junto ao mercado, pagando juros elevados, como nós todos sabemos. Resultado, esses juros elevados são repercutidos ao setor público. então, o setor público que já financia sua dívida com juros elevados, também compra mais caro, porque, como ele não pode pagar em tempo real, ou até não pode antecipar pagamentos, ele tem que arcar com juros embutidos naquela operação. A pergunta é, não seria o caso de, nessa evolução legislativa da 866 para o RDC, que com certeza terá reflexo em todos os segmentos, inclusive na área de cooperativas. Não seria o caso de nós buscarmos a linha mais adequada, talvez fosse, buscarmos adoção de mecanismos de direito financeiro da iniciativa privada, e não diferenciar do setor público. Ou seja, uma redução bastante razoável das cláusulas exorbitantes. Essa é a minha consideração final, agradeço a todos pela atenção, parabenizo o doutor Flávio Amaral pela brilhante exposição, aprendi muito com sua excelência aqui nessa mesa, e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado. Ministro André realmente nos congratulou com uma bela palestra que trouxe para nós reflexões importantes. Saúdo aqui a presença do ilustre ministro Ives Ganda, do TST, que nos brindou aqui com sua presença, pelo que lhe concedo a palavra para fazer as considerações antes de começarmos a responder as perguntas. Bom dia a todos. Primeiro, peço desculpa não ter conseguido chegar antes, estava em sessão lá no meu tribunal, e, ao mesmo tempo, estou vindo mesmo por amor ao direito e o compromisso assumido, porque também com a gripe que eu estou mal estou conseguindo falar. Mas eu vou pedir, se tiver aí o PowerPoint que eu tinha trazido, colocar a mostra. Eu sei que o tema é mais voltado é mais voltado à administração pública e às cooperativas, mas eu gostaria de dar uma panorâmica geral a respeito desse problema das cooperativas, para entendermos um pouquinho o que tem acontecido em termos de perseguição até, justamente, pelo Ministério Público, do qual eu fiz parte durante 12 anos, por, muitas vezes, preconceito em relação a cooperativas de trabalho. Então, o que eu gostaria de colocar para os senhores e as senhoras? Quando nós tratamos de formas de organização laboral, nós podíamos classificar todas as formas de organização laboral basicamente em quatro, uma grande colocação. Primeiro, o trabalho assalariado, o trabalho daquele empregado que tem um vínculo de natureza civil, de natureza contratual com o seu empregador. Depois, o outro segmento é o segmento da administração pública, servidor público. Muitas vezes, eu brinco que nós temos dois segmentos. Nós temos a iniciativa privada e a anti-iniciativa que é o setor público, muitas vezes. Em que tudo depende de autorização para cá, autorização para lá, você está sempre muito amarrado. E uma das coisas que, como alguém que vem da Justiça do Trabalho nunca admitiu, foi a retirada de competência da Justiça do Trabalho quanto a servidores públicos. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho era tão protecionista, tão protecionista que o medo do próprio Supremo Tribunal Federal, o medo que a competência continuasse para a Justiça do Trabalho era tirar da Justiça Federal, por exemplo, a demanda que ela é, vamos dizer assim, protecionista para a União e passar para uma visão totalmente, diametralmente oposta. Mas temos esses dois grandes segmentos, o servidor público e o empregado. Nós temos o trabalhador autônomo, o profissional liberal, aquele que trabalha por conta própria. Todos são trabalhadores, todos são trabalhadores. Agora, o marco da cooperativa de trabalho, ele se insere dentro da ideia de trabalho solidário, de união de esforços para atingir um determinado fim, com duas características básicas, que são o trabalho não é subordinado, no máximo coordenado, então você sempre vai ter em cooperativas coordenadores, e ao mesmo tempo, percepção integral da remuneração. Você não tem o lucro para ser gerado para o empregador. Toda remuneração, em princípio, vem para a cooperativa e se divide entre todos os cooperados. Então, é dentro desse marco que nós precisamos entender o problema ou o fenômeno das cooperativas de trabalho. Aqui, agora que nós estamos curtindo a trilogia do Hobbit, depois da trilogia do Senhor dos Anéis, quis trazer aqui uma imagem, uma imagem, não sei se conhecem, a batalha dos campos de Pelennor, em que a Elwin está se havendo com o Senhor dos Nazgûl, uma luta em glória, uma luta de Davi contra Golias, pois esse marco de imagem para mim, que escrevi até um livro sobre o Senhor dos Anéis, não estou fazendo propaganda, mas na Martins Fontes, quem tiver interesse, sinopse de todos os livros, mas por que que eu pus esse quadro? hoje, hoje, mas parece às vezes brincadeira, no mesmo espaço físico, praticamente, na mesma quadra, estão o edifício do Ministério Público do Trabalho e o edifício da Organização das Cooperativas Brasileiras, um edifício enorme, outro edifício pequenininho. E parece que não conseguem se entender, mas por que? No meu modo de ver, por preconceito. Eu digo isso porque eu fui procurador durante 12 anos e o que eu vi das cooperativas de trabalho sempre foi o lado negativo, não foi o lado positivo. Uma vez eu me diverti até com uma fiscal do trabalho que, numa palestra como essa, a gente estava discutindo cooperativa de trabalho e ela dizia assim, o ministro, se o senhor desculpe, eu vou só apresentar o que há de ruim, porque a fiscalização só pega isso. Então, a mesma coisa, o que o médico vai ver? Ele não vai ver o fulano com saúde, ele vê, em geral, o fulano doente, ele vê as patologias e eu, como Ministério Público, via muito mais as patologias do que a situação normal. Então, hoje, eu percebo o antagonismo visceral do Ministério Público em face das falsas cooperativas de trabalho. Em relação às falsas cooperativas, perfeito. Ninguém de nós quer essas falsas cooperativas, mas o que eu noto? Então, vamos classificar essas falsas cooperativas. Criadas pelas empresas para reduzir encargos sociais, filiação obrigatória dos empregados e trabalho subordinado e gestão dependente. Só para contar um caso muito rápido, um inquérito que eu abro em relação à cooperativa de médicos, e olhem que interessante, a lei, a lei 2690, ela exclui as cooperativas de médicos. O que acontecia? Quando abro o inquérito, vem na primeira audiência justamente o advogado e um dos fundadores da cooperativa, eu começo a tomar o depoimento e o fundador da cooperativa foi entregando o ouro. O que ele iria dizer? Eu perguntei, como é que foi fundada essa cooperativa para saber se foi criada espontaneamente? Ele disse assim, não, olha, o hospital chegou para a gente, perguntou se nós não poderíamos ser sócios de uma cooperativa e se eu não podia ser coordenador, não vi problema nenhum. Ah, perfeito. E como é que foram os outros? os outros se associaram à cooperativa? Nós pusemos um mural que quem não se filiasse não ia ter mais designação para plantão. E o advogado, enquanto eu ia tomar depoimento, o advogado escorregando na cadeira. Você via que realmente a coisa era absolutamente falsa. filiação obrigatória criada pela empresa e gerenciada pela empresa. Essas são as falsas cooperativas de trabalho. Às vezes, eu vejo a luta das cooperativas como a da Elwin contra o senhor dos Nasgul. Mas como no filme e no livro ela ganha, no sentido de que o marco, o marco reculatório saiu e ao mesmo tempo está sendo vivenciado, acho que há realmente espaço e cada vez mais para as cooperativas de trabalho. Primeiro, se vencer o preconceito ao modelo cooperativista. que a gente se habitue a ver essa forma de organização de trabalho como uma forma saudável, boa e que pode ter relação com o setor público. Depois, obter marco regulatório específico. Conseguiu. Conseguiu a lei. Conseguiu a lei. Até hoje está sendo discutido o decreto. E está muito difícil de sair. Por quê? Porque tem muitos interesses em jogo. E interessa também detalhar muitas coisas que a lei não detalhou, ficaram, eu vou colocar algumas aqui, mas ficaram para o decreto. Então, sobreviver à sanha do Ministério Público para acabar com o cooperativismo laboral vai depender muito também de mostrar ao Ministério Público que o cooperativismo de trabalho não é isso que foi encontrado muitas vezes no cooperativismo rural, no cooperativismo médico. Alguns segmentos realmente abusaram, abusaram de utilizar a cooperativa, a figura da cooperativa, como um instrumento de terceirização ilegal. Eu queria recordar aqui que o primeiro marco regulatório que nós teríamos que tomar agora para as cooperativas de trabalho seria o marco regulatório internacional. Na nonagésima conferência internacional do trabalho da qual eu participei em Genebra 2002, foi editada exatamente uma resolução. Em junho de 2002, saiu, melhor, uma recomendação, recomendação 193. Quais são dois tópicos que eu queria destacar dessa recomendação que nos interessam até para o tema específico aqui da cooperativismo e administração pública. Vejam que o item 7.2 da recomendação, ele fala em estímulo e tratamento não discriminatório das cooperativas de trabalho. Não se pode dar o Estado, qualquer país, que, ao regulamentar cooperativas de trabalho, e uma cooperativa de trabalho desenvolve o mesmo tipo de atividade que uma empresa privada, eu não posso privilegiar uma na contratação com o Estado em detrimento da cooperativa. Então, esse era um dos pontos que, para mim, era importante, a favor da cooperativa. E o outro tópico, que esse foi uma redação que eu apresentei na conferência, que se colocasse na legislação de todos os países, que todos os países tivessem essa preocupação de colocar alguma norma que defendesse o trabalhador contra a exploração por falsas cooperativas de trabalho. Então, esse também, o item 8.1.b, foi, está especificamente colocado na recomendação 193. O que eu achava interessante e até curioso, quando eu me levantei para falar das falsas cooperativas de trabalho, na conferência, um dos representantes, o representante patronal até dos, era um filipino, what false cooperatives? O que é isso? eu tentando explicar, não, falsa cooperativa, é você criar cooperativa, mas não é, não é de verdade, é de mentirinha, porque você tentando explicar, e o fulano, realmente, nos países, era interessante, na conferência lá da OIT, você via, muitos dos preconceitos que eu tinha contra a OIT, eu venci indo naquela conferência, porque eu pensava, OIT é um órgão que vai colocar todos os parâmetros, todos os padrões de direito do trabalho em um nível muito alto, querer colocar para todos os países esse nível elevado, os países que têm tecnologia não vão, não vão socializar a tecnologia, e vão ter, em termos de vantagens comparativas, não tem vantagem em cima de países que muitas vezes ganham com a redução do custo de mão de obra. Então, quando você coloca tudo no mesmo patamar, vai elevando o nível de direitos trabalhistas, se você não elevar e socializar também a parte de tecnologia, nós vamos levar desvantagem. Mas o que eu vi na conferência? Os países se organizam, o setor patronal, o setor obreiro e o setor governamental, cada um se organiza, e os debates muito intensos. Tanto que o nosso, eu acabei fazendo parte do bloco do terceiro mundo mesmo, e sentava do meu lado, representando o Canadá, da direita para cá, era Canadá, França, só os países de primeiro mundo, aqui era Brasil, o fulano da Costa Rica, e era na época da Copa, 2002. Então você via, o cara da Costa Rica não está aí hoje, está tendo o jogo deles, então não vai aparecer mesmo. E o que aconteceu? Realmente, os países desenvolvidos, eles não conseguiam conceber que pudesse haver esse problema. e nós apresentamos. Porque para eles a cooperativa é um negócio fantástico. E realmente, hoje, eu fui com preconceitos, fui, essa conferência 2000, preconceitos contra a OIT e preconceitos contra as cooperativas de trabalho. E voltei com conceitos, com conceitos, do que é uma e o que é outra. vejam que interessante. No ano seguinte, vejam o ministro Fausto, Francisco Fausto e alguns sindicalistas conhecidos, pois bem, nós organizamos no TST um seminário para discutir o marco regulatório que implementasse a recomendação 193. E vejam que interessante, esse marco regulatório saiu só quase 10 anos depois, mostrando como a matéria era polêmica. Nós editamos até um livro bilíngue dos análises seminários, editado pela LTR, exatamente para poder até passar para os colegas que participaram da conferência da OIT, já que a gente via que o problema era comum, não é nosso, do Brasil, mas do mundo inteiro, trocar experiências. Acabamos tendo, na verdade, que marcos, que marcos legislativos, em 88, a Constituição, no artigo 174, parágrafo 2º, ela apoia, estimula o cooperativismo, a lei de 71 já previa, como norma geral de cooperativas, do cooperativismo, alguma coisa, mas no campo trabalhista, nós tínhamos apenas o artigo 442, parágrafo único da CLT, dando reconhecimento de vínculo empregatício com as cooperativas. Era algo que o Ministério Público anatematizava, esse artigo tinha que ser revogado, tinha que ser declarado inconstitucional. na verdade, o que nós temos, esses eram os marcos regulatórios, mas muito genéricos, muito genéricos. Era preciso um marco regulatório específico para as cooperativas de trabalho. Para mim, o pai das cooperativas de trabalho, o idealizador, o grande defensor, é o professor Paul Singer. Então, uma vez, eu mostrei para ele, logo depois que tinha preparado esse PowerPoint, estávamos discutindo a regulamentação por decreto da Lei 12.690, e disse assim, olha, professor, eu posso usar a sua imagem num PowerPoint? Ah, mas me passe depois esse PowerPoint. Então, passei para ele essa regulamentação, quais são, vamos dizer assim, no meu modo de ver, pessoal, os elementos principais. Primeiro, primeiro, mais importante, artigo 7º, direitos dos cooperados. Qual era a maior crítica que se fazia às cooperativas de trabalho, às falsas cooperativas de trabalho? Era o fato de estarem tirando direitos do trabalhador. você usava da cooperativa de trabalho para não pagar férias, aviso prévio, décimo terceiro, previdência. O que que a lei estabelece? Talvez, em alguns pontos, com nomes diferentes, mas, basicamente, os direitos do 7º, do artigo 7º da Constituição. depois, outro aspecto que aqui nos interessa especificamente. O Ministério Público do Trabalho coloca na parede a União e diz assim, vocês não podem, nenhum órgão da União pode contratar, licitar serviços ou bens ou o que for, com cooperativas de trabalho. E o que faz a União? Assina. E eu me pergunto, como é que você admite um termo de ajuste de conduta num inquérito civil público em que quem está assinando, para ele, tanto faz contratar com a empresa como com cooperativa de trabalho. como é que você alija todo um segmento sem que esse segmento sequer pudesse se defender. Eu dei palestra no TCDF sobre, exatamente, quando saiu esse termo, me convidaram para dar palestra e ainda sendo procurador do trabalho, discutir com colegas do Ministério Público. Vocês não podem fazer. olha, eu pegava a redação daquele termo de ajuste de conduta, era um negócio cafiqueano, porque era como dizer assim, você pode contratar sim desde que você não preste o serviço por cooperado, só faltava dizer isso. Porque você ia restringindo, você vai pegando os artigos, ia restringindo, então, que era impossível você atuar em prestação de serviços. E, muitas vezes, as cooperativas de trabalho são muito melhores do que as empresas que a gente vê mudando de um dia para outro dia. Quer dizer, exagero, mas de ano para ano muda. Joga, e a lei de licitações hoje é a culpada por isso. é a culpada. Você pega, jogar sempre o menor preço em uma licitação e tem que contratar aquele preço, o que a gente vê em tudo quanto é órgão de serviço público? O que a gente vê? No primeiro ano, a cooperativa aguenta. Quando vai reajustar, ela não tem condições, vem outra. E, também, conto um fato curioso. A dona Marisa, que trabalhava lá na limpeza do meu gabinete, ela vem com toda a simplicidade de uma pessoa de limpeza e conservação. Puxa, ministro, não sei por que o nosso uniforme estava novinho e já trocaram. Você não percebeu que mudou a empresa? Mas trocaram. Por que que trocaram? Por quê? Porque vai trocar, vão ficar os mesmos funcionários e vão só mudar a empresa. Talvez com cooperativa não aconteça isso, porque há muito mais responsabilidade dos cooperados. Então, só voltando à garantia de participar de licitações, o artigo 10, parágrafo 2º, prevê especificamente a questão. Prevê, regulamenta. é possível, não se pode alijar a cooperativa de trabalho de licitação no setor público. Então, agora, se vier a qualquer termo de ajuste de conduta querendo alijar a cooperativa, não pode ser tido como legal. Você pode simplesmente desprezar. Artigo 4º, reconhecimento das cooperativas de serviço. Hoje, me parece que o maior segmento das cooperativas não são tanto as cooperativas de produção, porque essas já existiam. Essas já existiam há muito tempo, porque o modelo inicial era a cooperativa de produção. Às vezes, a própria ideia de cooperativa de produção é produzir para os cooperados. Agora, serviço, você presta realmente para terceiros. Hoje, as cooperativas de serviço disputam o mercado com as empresas terceirizadas. então havia muita disputa também de empresas do setor de prestação de serviço não querendo, não querendo realmente que as cooperativas ganhassem foro de cidadania. Depois, o artigo 3º coloca claramente quais são os parâmetros para a gente distinguir uma falsa de uma verdadeira cooperativa, independência, adesão voluntária, gestão democrática, só alguns, só alguns que eu estou colocando aqui. E, por último, se criou o PRONACOP, estímulo e apoio real às cooperativas que necessitarem. Por que foi criado o PRONACOP? E qual foi um dos elementos que se discutiu muito na lei? Vamos dizer o seguinte, o artigo 7º da lei. Ele coloca o artigo 7º em um patamar mais elevado de direitos. Antes, os cooperados talvez não tivessem esses direitos nas sócias cooperativas, agora vão ter. E o que diziam muitas dirigentes de cooperativas, de pequenas cooperativas? Se a gente for pagar isso aqui para o cooperado, a gente fecha. Não temos condição. portanto, para que todas as cooperativas possam chegar a esse patamar mínimo de garantia de direitos ao cooperado, é que se criou um programa de estímulo, de apoio a essas cooperativas. A lei está muito bem articulada, a lei está muito bem colocada. Agora, claro, vêm as perguntas. E o que a lei não esclareceu? O que a lei não resolveu? Então, eu vou tentar aqui, e até algumas dessas do que eu vou falar aqui foram propostas que eu fiz até para o professor Paul Singer, para o Roberto Marinho, não, o Irineu Marinho, Roberto Marinho lá do secretário executivo, o secretário adjunto da Economia Solidária. Então, aquilo que poderia, de dúvida, ser regulado pelo decreto. Então, a própria menta da lei já começou errada. Por quê? E isso, como eu trabalhei dois anos no governo, no Palácio do Planalto, não cheguei a coincidir com a doutora Cláudia, mas essa experiência que a gente tem de governo mostra como a pressa em soltar uma lei ou a pressa em soltar a sanção ou qualquer coisa sem uma revisão detalhada, pode dar nisso. Se aprovou, a pessoa que fez a revisão, fez a revisão na ementa, esqueceu que estava sendo vetado o artigo que revogava o artigo da CLT. Então, muita gente ainda acreditava que estava revogado o artigo da CLT quando não está. O artigo 15 que foi revogado foi vetado. Rabicho de falta de revisão final da lei. Depois, artigo 7, jornada do trabalhador cooperado. Então, na verdade, o artigo 7, ao colocar o trabalhador cooperado no regime geral do trabalhador, também o 12 por 36 do cooperado vai ter que ser negociado. E hoje nós temos até súmula do TST sobre a matéria. Descanso semanal remunerado também deve ser de um dia a cada seis de trabalho necessariamente. Repouso anual deve incluir um terço de abono pecuniário pago nos modos da CLT. A própria regulamentação, o decreto está se discutindo se vai ser realmente 30 dias, como é que vai se fazer. Então, até esses pontos estão sendo discutidos. Também aqui, quais são os adicionais estão sendo discutidos na regulamentação, as licitações, então as cooperativas não podem ser alijadas, tem direito de concorrer. E, por último, as assembleias gerais não serão diferentes nas práticas dos sindicatos. Quer dizer, um sindicato, quando faz assembleia, a cooperativa vai fazer da mesma forma. tanto que você coloca na lei alguns parâmetros e há também alguns parâmetros até de como, vamos dizer assim, como é que vai se atenuar alguns artigos da lei que passaram e estão dificultando a atividade das cooperativas. Então, vamos ver alguns aqui. O ano passado foi o ano internacional das cooperativas. Então, cooperativa de médico apenas aquela em que o pagamento seja preponderantemente de forma individualizada, que eu possa saber como eu vou pagar para esse médico. Então, aí você pode ter a cooperativa de trabalho, cooperativa de profissionais liberais não está abrangida pela lei, cooperativa de produção, também não vejo a maior dificuldade, mas tudo isso aí está sendo regulamentado. Esse aspecto acabou sendo colocado no decreto, está sendo colocado especificamente, pelo menos até agora, o que se discutiu do decreto. É dar às cooperativas de trabalho, do ponto de vista jurídico, o mesmo tratamento está sendo dado a empresas terceirizadas. Ou seja, a terceirização só pode ser de atividade meio, não pode ser de atividade fim. Então, uma empresa pode contratar uma cooperativa de trabalho para fazer serviço que seja atividade meio dela. Se for para atividade fim, só temporariamente, não pode ser permanentemente. Então, a regulamentação está trazendo esse detalhe. Depois, coordenação das atividades, também houve a necessidade de uma matização. Pode ser por mais de um ano e esse que limitado ao tempo dos serviços contratados. Vocês imaginem ter que trocar de coordenador todo ano. Na hora que o fulano está aprendendo a fazer o trabalho de coordenação, já teria que mudar. Então, se interpretou a lei no sentido de que, se o contrato for por cinco anos, pode ser por cinco anos. Se o contrato for por três anos, por três anos. Depois, esse é um ponto que eu tenho discutido muito com o pessoal lá do Ministério de trabalho. A cooperativa pode ter empregado? Obviamente que pode. Obviamente que pode. Agora, eu achava que deveria isso aí estar explícito na lei. Então, eu tenho conversado, o pessoal disse, mas isso aí está gerando polêmica. Por quê? Porque há uma tendência de um grupo dentro do próprio Ministério, e é um pouquinho a cabeça do próprio professor Paul Singer, que o ideal é que todo mundo na cooperativa fosse cooperado. Todo mundo, absolutamente. O contador, o fulano, a fulana do cafezinho que está servindo. Quer dizer, o que eu coloquei, e acho que nós temos que colocar isso explicitamente, aquelas atividades que não são o fim da cooperativa de trabalho, é natural que ela contrate empregados. Então, a cooperativa coloca junto como cooperados aqueles que trabalham no objeto social da cooperativa. Agora, se quiser ter cooperados também dos outros segmentos, das atividades meio da cooperativa, pode ter associado, pode ter cooperado o empregado, mas que deixe claro isso. Qual é a minha preocupação em deixar claro esse tipo de problema? é a fiscalização e o juiz. Eu já estou há 14 anos lá no Tribunal Superior do Trabalho, e a gente sabe que de cabeça de juiz você pode esperar qualquer coisa. Não vou fazer comparação, mas de algumas pessoas você pode esperar qualquer coisa. Então, a fiscalização também. Às vezes, o que nós encontramos? fiscal do trabalho praticamente agindo como juiz, fazendo interpretação sistemática do conjunto de normas para dizer que a empresa tem que contratar diretamente empregado XYZ, ou a cooperativa, ou o que for. E, por último, o Pronacop foi montado um comitê gestor interministerial de entidades federativas cooperativas, entre as quais a própria OACB. Então, com isso, me parece que a própria discussão da regulamentação está sendo uma discussão pluralista, muitos segmentos, todos que possam ser interessados, e, no próprio Pronacop, nós vamos ter um comitê que, por ser interministerial e pluralista, vai poder atender a todas as demandas, resolver todos os problemas. Então, estou colocando muita fé nessa regulamentação para, acabando com os preconceitos e acabando com as falsas cooperativas de trabalho, você vai ter o segmento do cooperativismo muito bem encaixado na realidade nacional, muito bem aproveitado pelo setor público, para bem de quem? Do setor público e do setor privado, do trabalhador cooperado e da administração pública. Então, essas eram as considerações que eu tinha a fazer, agradecendo a paciência de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Ministro Ives, muito obrigado. Sua palestra também nos abrilhantou, complementou as demais palestras. Eu também, na época, tive a oportunidade, inclusive, de estar com o senhor, com o doutor Guilherme Tuck, tentando reverter aquele taque da União, mas isso não deu certo naquela época, mas acho que justamente com essa lei, disse aqui há pouco que entendo realmente que perdeu o efeito, não existe mais razão de ser, mas dado já o elevar da hora, temos algumas perguntas, vou pedir para que cada um palestrante responda sinteticamente uma pergunta, pelo menos. A primeira pergunta já direcionei ao ministro André Luiz, segunda ao ministro Ives, e o doutor Flávio. Muito obrigado. Inicialmente, parabenizo o ministro Ives Gandra pela excelente palestra, aprendemos muito com a sua manifestação. Meus amigos, fui chamado para um apontamento aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para falar rapidamente, vou sintetizar a pergunta, a discussão é, em relação àquele acordo que eu trouxe do TCU da semana retrasada que permitiu, num caso bem específico, mas respondendo uma consulta, a terceirização de atividade e fim, acho que o ministro, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho examina bastante essa questão hoje, é uma questão bem interessante, a pergunta básica aqui se refere a dois aspectos, primeiro, se não seria um retrocesso terceirizar a parte da atividade e fim, e segundo, se isso não traria uma certa ineficiência, ou uma falta de qualidade no serviço. Vou começar pela falta de qualidade. A falta de qualidade no serviço, na terceirização, há muito tempo já tem sido superada entre outros instrumentos com os acordos de nível de serviço. Então, quando se celebra uma terceirização em especial na área de serviços, muito bem definido o acordo de nível de serviço, isso aí está superado. O outro ponto central, que é a questão da possibilidade ou não de terceirização da atividade fim, como eu disse, o TCU entendeu que poderia se fosse uma atividade fim não exclusiva, eu vou responder de uma maneira bem sintética da seguinte maneira. Me parece que o Estado governa a administração pública. Eles não devem descrepar muito dos modelos do tecido social e do tecido econômico. Nós não abrimos mão da nossa liberdade em prova de segurança, que vai ser provida pelo Estado com bem comum em várias áreas, à toa. Acho que o Estado tem que ser eficiente, o Estado tem que ter resultados, sob pena de se questionar a existência desse Estado. Bom, muito bem, o tecido social, ele nos traz um exemplo muito claro, a família. qual seria, talvez, a atividade fim da família? Não seria educar os filhos? Dentro da educação não tem o ensino? Mas, hoje em dia, a gente não terceiriza o ensino da família? Então, me parece que a atividade fim, na própria célula base da sociedade, que é a família, ele já é terceirizado. Então, não é uma grande novidade admitir isso. O TCU deu um passo adiante, como eu disse, no caso da empresa Brasil de Comunicação, permitindo essa discussão. veja que, hoje em dia, não há dúvida que mandar o filho ao colégio traz uma terceirização de ensino muito mais adequada do que manter o próprio pai educando. Embora, hoje, tenha algumas correntes de alguns pais dentro de família que preferem fazer a sua atividade de ensino própria. A educação, sim, não tem sido totalmente terceirizada, mas o ensino tem sido. Na família, me parece que o Estado também deveria contemplar essa visão que já existe no tecido social na busca de maior eficiência. O que todos queremos no final das contas é um Estado ágil, oportuno, eficiente e barato, porque não aguentamos grandes cargas tributárias em prol de nada. Nós queremos resultado. E o TCU tem tentado, na medida do possível, se ajustar a esse modelo. Agradeço aí a pergunta e são essas minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado, ministro André. Realmente, ontem, até parafraseando, o ministro Nardes falou que 50% do PIB é gasto com o Estado. É um número elevadíssimo que realmente temos que adequar uma nova forma da administração pública enxergar algumas saídas estratégicas para que o Estado possa evoluir e, de fato, conseguir cumprir com a sua missão. Ministro Ives, passa a palavra para a pergunta de V. Exª. São, na verdade, duas perguntas numa só. quais as medidas governamentais que estão sendo adotadas para combater as falsas cooperativas de trabalho. Para mim, é a própria regulamentação. A regulamentação está tentando, é como legislação tributária, você vai tentando cercar para que o contribuinte pague, mas sempre tem uma saídinha aqui, uma saídinha lá, tal. Quer dizer, a mesma coisa com a legislação trabalhista. Você vai tentando cercar para colocar o empregador dentro daquilo que é respeito ao direito do empregado. Então, primeiro, regulamentar a lei. Segundo, o próprio governo tem a fiscalização do Ministério do Trabalho e o Estado tem o Ministério Público do Trabalho exatamente para investigar o que está havendo de abuso ou de falsas cooperativas. E o que eu achei mais importante aqui na segunda pergunta, que eu achei mais importante até, e quais os impactos causados para a sociedade? Eu acho que o principal, a gente pode pegar até impactos periféricos, mas o principal impacto é mostrar que existe um modelo de organização laboral de solidariedade. A ideia do cooperativismo, a palavra cooperativismo tem dentro de si essa ideia de solidariedade, de estarmos juntos, de trabalharmos juntos. Não é uma relação vertical, uma relação horizontal, ainda que tenha coordenação. E eu só queria dar um testemunho aqui que me encantou. Fui visitar, fui dar uma palestra no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a convite lá da Federação de Cooperativas, e me convidaram a visitar uma cooperativa, dizendo assim, olha, vou mostrar para o senhor uma verdadeira cooperativa, chama-se Cotravipa, que é uma cooperativa de limpeza lá da cidade de Porto Alegre, e que estavam colocando em xeque se podia continuar licitando, podia se listar. Eu vi, almocei lá com o pessoal num churrasco gaúcho e tal, você vai vendo as dependências, vendo aquele povo simples, humilde, batalhador, trabalhador, que se organiza, que se organiza, e que eles mesmos, colocam, você vai ser o coordenador, você, durante esse tempo, e tal. Sabe, o que eu saí, com que ideia que eu saí daquele dia, daquela visita? Eu dizia até para a diretora, olha, se o cooperativismo de trabalho sobreviver à sanha do Ministério Público, vai dever muito ao Rio Grande do Sul. Porque, eita povinho batalhador, e essa cooperativa é eita cooperativa batalhadora. Então, essa ideia desse modelo, que eu acho que é um modelo muito bom, modelo que tem, ainda tem muitas potencialidades a serem exploradas, e que, depois que passar o preconceito, você vai começar a aproveitar esse modelo como se deve. Então, muito obrigado para quem fez a pergunta. Obrigado, ministro Luiz. De fato, eu tive também uma experiência até na época daquele TAC, que nós tentamos expor, a própria TST era uma cooperativa incubada na época pela UFRJ, que se chamava Corpo Jovem Maré, que na verdade foram ex-presidiários, ex-usuários de drogas, só que, inclusive, na verdade, pelo TAC, a cooperativa deixou de desistir essas pessoas e eu não sei onde elas estão hoje. É um fato que realmente devemos pensar e levar em consideração. Dr. Flávio, eu passo para a pergunta. Primeiro, parabenizar as palestras anteriores, brilhantes, acho que a mesa coincidência de entendimentos e pensamentos, achei isso muito interessante, especialmente em relação ao ponto colocado pelo Dr. André, que é da terceirização MEI, atividade de fim. Eu tenho já de longa data um posicionamento sabendo que é uma questão controversa e que eu não consigo extrair do ordenamento jurídico esta vedação a terceirização de atividade MEI, vislumbro em outros contratos como PPP, concessão de serviço público, os contratos de gestão no terceiro setor como típica atividade de fim que o Estado delega e que, na verdade, a limitação se dá apenas no contrato de prestação de serviço porque, de resto, o Estado delega. É uma questão simplesmente de cada arranjo contratual. Então, não vejo também, não consigo extrair. Além do fato de que saber o que é atividade MEI ou atividade fim na dinâmica empresarial, na dinâmica de realidade tecnológica que a gente vive, é muito difícil você precisar na atividade, no objeto social de uma entidade pública, exatamente o que é atividade MEI, atividade fim. E eu acho que isso inibe e, mais do que qualquer coisa, viola o princípio da realidade. O princípio da realidade é um princípio pouco tratado no direito brasileiro, mas é um princípio em que o direito não deve se comportar em descompasso com um dos fatos com a realidade. Quer dizer, isso gera, na verdade, uma enorme insegurança jurídica, porque o próprio gestor, no momento que vai decidir se vai terceirizar ou não uma atividade, ele não sabe se aquela atividade é MEI ou fim, ou não sabe como os órgãos de controle vão enquadrar aquela atividade. Então, acho que o efeito pernicioso, na verdade, desta distinção atividade MEI, atividade fim, é a insegurança jurídica que causa no gestor. Quem tem que lá decidir se vai, do ponto de vista e do ângulo da eficiência, saber se vai, como vai organizar a prestação do seu serviço público. E ainda, também, registrar a minha coincidência também com o ministro André Luiz Carvalho em relação à questão das cláusias exorbitantes, que eu vejo hoje no direito administrativo brasileiro. A gente tem a raiz francesa, o modelo brasileiro, é do direito administrativo francês, do Conselho de Estado, e as cláusias exorbitantes foram importadas daquele modelo, sem que, de lá para cá, a gente tivesse avaliado, minimamente, ter cogitado de uma apreciação crítica, em que medida a cláusia exorbitante é razoável ou não em todo e qualquer contrato administrativo. Talvez, numa PPP do Maracanã, eu não tenho dúvida que o Estado precisa de exorbitância, o Estado precisa de intervenção em matéria de serviço público, mas tenho sinceras dúvidas se em contratos do dia a dia de prestação de serviço o Estado precisa dessa exorbitância que gera precificação de risco e aumenta, efetivamente, o valor que o Estado paga pelos bens e serviços. Então, eu só queria comungar também a minha mesma linha de pensamento em relação ao que foi colocado anteriormente. A pergunta que me foi feita é como é que estão sendo os trabalhos do governo do Rio de Janeiro em relação à organização das cooperativas. Na verdade, não tem propriamente um trabalho ou um setor pensando neste assunto. Foi a Procuradoria-Geral do Estado que viveu, como, aliás, a advocacia pública vive, de fato, um drama, muitas vezes, entre a sua área contenciosa e a consultoria. O contencioso da Procuradoria, os procuradores que defendem o Estado da responsabilidade subsidiária daquelas falsas cooperativas que todos nós aqui colocamos, tinham um entendimento de, olha, vamos vedar a participação de cooperativa porque isso gera um passivo trabalhista enorme. Então, era a visão efetiva de quem estava no contencioso, mas quem está na consultoria e prevaleceu o entendimento da consultoria, dizendo, não podemos fazer com que os justos paguem pelos pecadores. Ou seja, se existe um problema de intermediação de mão de obra, é dever do Estado criar no edital e no contrato mecanismos que possam separar o joio do trigo. Agora, a solução fácil, a solução é de simplesmente vedar a participação das cooperativas, significa, em última análise, o descumprimento da Constituição Federal, o descumprimento do valor do trabalho humano que está previsto no artigo 1º, inciso 4º, como um princípio estruturante do Estado de Direito brasileiro, e no artigo 170 que fala da atividade econômica. Então, na verdade, acaba sendo um pouco uma situação esquizofrênica, porque dentro da própria advocacia pública, a turma do contencioso pedindo uma posição restritiva, mas a gente, graças a Deus, manteve essa linha e fica muito feliz que essa linha favorável à cooperativa foi ratificada pela Lei 12.690, como foi ratificada pela Lei 8666, me parece colocando uma pá de cal no assunto, eu acho que, inclusive, perde também o fundamento de validade de qualquer tipo de arranjo que possa fazer uma pré-definição do que é subordinação ou do que é intermediação de mão de obra. Agradeço, mais uma vez, a honra de ter participado do evento e compartilhar a mesa com pessoas tão ilustres. Muito obrigado. doutor Flávio, agradeço a resposta de vossa excelência e só tenho três coisas a acrescentar. No meu ponto de vista, o cooperativismo se mostra um instrumento de democracia e paz social extremamente eficiente. No Brasil, hoje, 33 milhões de pessoas são ligadas ao movimento cooperativista, 98% da exportação agropecuária vem de cooperativas, enquanto no mundo mais de 100 milhões de empregos são gerados no cooperativismo e um bilhão de pessoas são ligadas ao movimento, o que mostra que, na verdade, essa forma socialitária, que não é uma mera forma socialitária, é um princípio, é uma filosofia, é uma saída eficaz para que o Brasil também possa estar desenvolvendo a democracia de forma mais apropriada e aplicando a paz social. Obrigado a todos. Obrigado.